Olá amigos, tudo bem? A receita de hoje é especial. Normalmente aos sábados eu sempre a faço para os almoços da família. Nós vamos dar hoje uma esfirra, só que eu vou dar a massa. O recheio, você vai me mandar um e-mail, uma mensagem e você vai escolher entre três opções, carne, queijo ou acelga. Você escreve e eu mando em box para você a receita do recheio, ok? Eu sou a Renata Pertor, esse é o Canal Queques, nosso lema, você já sabe. Ah, não esquece de dar uma passadinha lá no nosso canal do Youtube, dar seu like, ativar o sininho para continuar recebendo nossas mensagens, hein? Para essa receita de massa de esfirra, nós vamos precisar de 300 gramas de trigo peneirado, 140 ml de leite morno, 10 gramas de manteiga sem sal, 10 gramas de azeite extra virgem, 2 gramas de fermento biológico seco, 5 gramas de açúcar e 3 gramas de sal. Numa tigela nós vamos começar colocando o fermento, o açúcar e o leite morno. E vamos misturar bem. Acrescento agora a manteiga derretida, dou mais uma mexida e coloco também o azeite. Agora eu vou colocar um terço do trigo, o sal e com a colher eu vou mexer bastante até dar bolhas. Olha, gente, já está dando bolha, então está na hora de começar a acrescentar o restante da farinha. Agora vamos acrescentando mais um terço da farinha e agora é a hora de colocar a mão na massa. Olha, gente, a massa está quase no ponto, ela ainda está grudando um pouquinho, mas é bom que conforme a gente vai amassando, a umidade vai sendo absorvida pelo trigo e vai soltando a massa. Olha só, o que eu quero é uma massa bem elástica, bem macia, tá? Bem flexível. Aí agora essa massa vai descansar por uma hora. Para essa quantidade de massa, depois dela crescida, eu fiz seis bolinhas de 65 gramas mais ou menos. Então, como é que eu vou fazer as firras agora? A bolinha eu vou fazendo e aos pouquinhos com o dedo, se quiser untar o dedo com manteiga, pode, você vai abrindo, deixando sempre uma bordazinha levantada. Essa é a esfirra aberta, né? Daí você depois escolhe o recheio que você quer e coloca aqui no meio. Eu vou mostrar um para vocês verem, ok? Agora eu dou uns folhozinhos na massa e já está pronta para colocar o recheio. Olha só, com o recheio, sugestão de recheio de queijo, tá? Normalmente a gente abre já na forma. Eu só abri aqui para vocês verem. Agora já estão recheadas, fiz duas sugestões de recheio, queijo e carne. Estão prontas para ir ao forno pré-aquecido a 200 graus e vão assar até estarem douradas. Olha como ficaram lindas. Agora o segredinho é assim que elas saírem do forno, coloco elas numa forma, num pirex, e aí eu tampo e deixo por uns 10 minutos, abafadas, para ganhar maciez. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, dessa massa que fica macia, gostosa. Olha, não esqueçam de mandar as mensagens para receber os recheios, hein? Nós adoramos saber o gosto de vocês. Beijinhos e até a próxima!